Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir lindos louvores antigos na voz do cantor Francis Dourado. Álbum, escuta o bom pastor. Se você vive sofrendo, sem saber o que fazer, vem agora. Jesus Cristo, Ele te ama e também Ele te chama e quer te libertar. Não sofras mais, não sofras mais. Jesus Cristo já sofreu e por nós Ele morreu e no céu Ele está. Não sofras mais, não sofras mais. Jesus Cristo já sofreu e por nós Ele morreu e no céu Ele está. Se você vive sofrendo e até anda pensando, É em se matar. Escuta o bom pastor, que Ele chama com muito amor e quer ao céu levar. Vem agora, não deixe pra depois. Jesus Cristo, Ele te ama e também Ele te chama e quer te libertar. Jesus Cristo, Ele te ama e também Ele te chama e quer te libertar. Jesus Cristo, Ele te ama e também Ele te chama e quer te libertar. Pai, eu quero te adorar. Te exaltar, te exaltar, glorificar por toda a minha vida. Pai, recebo meu louvor, que sai da minha alma pra exaltar a Ti. Eu vou louvando e adorando ao Criador, eu vou louvando e exaltando ao nosso Rei. Pois toda honra é dada para o meu Senhor. A minha vida entrego a Ti, meu Pai, por ter me sustentado com Sua forte mão. Eu vou louvando e adorando ao Criador, eu vou louvando e exaltando o nosso Deus. Eu vou louvando e adorando ao Criador, eu vou louvando e adorando ao Criador. Eu vou louvando e adorando ao Criador, eu vou louvando e adorando ao Criador. 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 Eu vou louvando e adorando ao Criador, eu vou louvando e adorando ao Criador. Eu vou louvando e adorando ao Criador. E adorando ao Criador. Eu vou louvando e adorando ao Criador. E adorando ao Criador. E adorando ao Criador. Eu vou louvando 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 e adorando ao Criador. E adorando ao Criador. Eu vou louvando 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 e adorando ao Criador. E adorando ao Criador. Vitória! Vitória! Vitória pelo sangue de Jesus! Se o mar está bravio, ele manda acalmar A tempestade forte, ele diz, aquieta Não há barreira que possa te impedir, não Ele joga as muralhas por terra pra você prosseguir E a vitória sempre é nossa, pelo sangue de Jesus, aleluia Vitória, vitória, vitória pelo sangue Lá da cruz, só o sangue de Jesus Vitória, vitória, vitória pelo sangue de Jesus De Jesus É uma honra ter Jesus Em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é marcante, eu até vejo A sua glória inundando este lugar Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxesse outros para te louvar Diga, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração E cada lágrimas E cada lágrimas que rola em cada rosto São para ti como sinal de gratidão Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço Melhor ainda, porque tu nos atendeu Fica à vontade Fica à vontade, eis bem-vindo em nosso meio Não só a casa, mas aqui tudo é teu Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, Senhor, antes de falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Sua presença alegrou este lugar Amiga, eu quero agora te dizer Que existe um Deus que olha pra você Jesus não vai deixar teus sonhos Caído no chão Acredite nos teus sonhos, meu irmão Jesus não vai deixar teus sonhos, meu irmão A tua esperança não pode morrer Jesus faz o impossível pra você Essas lágrimas do teu rosto Hoje Deus vai enxugar A vitória Jesus Cristo vai te dar É hoje que Deus vai fazer Teu milagre acontecer Deus mudou a tua história Te levantou pra vencer É hoje que as muralhas caem É hoje que Deus abre o mar É hoje que tu vence a prova E a vitória vai chegar É hoje que Deus vai fazer É hoje que Jesus te entrega O troféu de campeão É hoje que Deus vai ter É hoje que teus sonhos vão acontecer Jesus faz o impossível pra você Acredite nas promessas Que Jesus não falha não Hoje Deus vai ter Hoje Deus vai te entregar A vitória em tuas mãos É hoje que as muralhas caem É hoje que Deus abre o mar É hoje que tu vence a prova E a vitória vai chegar É hoje que Deus vai chegar É hoje que Deus vai fazer Gigante cair pelo chão É hoje que Jesus te entrega O troféu de campeão É hoje que as muralhas caem É hoje que Deus abre o mar É hoje que Deus vai chegar É hoje que Deus vai chegar É hoje que Deus vai chegar É hoje que Deus vai fazer Gigante cair pelo chão É hoje que Jesus te entrega O troféu de campeão É campeão É campeão É campeão É caminho É você que te entrega É campeão Éério que Deus vai estar Toma E você que quer Senhor You can renta É hoje que Deus vai chegar É hoje que o tempo É ideal Ou é importante Isso vai Verfügung Quantas vezes eu bati em sua porta Quantas vezes eu pedi para entrar E você nem mesmo deu-me uma chance Pra dizer que estou aqui A te esperar A tua culpa e teus pecados eu apaguei A tua dor e enfermidade eu já levei Basta apenas você crer e confiar em mim Sou Jesus quem vai lhe ajudar Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu estar contigo à mesa Deixa eu curar tuas feridas Deixa eu mudar a sua vida A tua culpa e teus pecados eu apaguei A tua dor e enfermidade eu já levei Basta apenas você crer e confiar em mim Sou Jesus quem vai lhe ajudar Deixa eu entrar em sua casa Deixa eu estar contigo à mesa Deixa eu curar tuas feridas Deixa eu mudar a sua vida 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 Depois de ter lavado as redes Olhava ao horizonte e viu o sol nascer E de repente ele ouviu um barulho se aproximar E veio um homem simples lhe falar Amigo, empreste o seu barco pra que eu possa ensinar Naquele instante a multidão assentou Depois de ter falado ao povo Mandou chamar o pescador Vai e lança tua rede ao mar E Pedro então lhe respondeu Trabalhamos a noite toda Mas sobre a tua palavra eu lançarei Fique atento Fique atento A voz de Deus Ele conta com você Pescador de alma Certamente tu serás Sobre tua palavra, Senhor Minha rede eu vou lançar Pois eu tenho certeza Que vazia não vai voltar Depois de ter falado ao povo Depois de ter falado ao povo Mandou chamar o pescador Vai e lançar Vai e lança tua rede ao mar E Pedro então lhe respondeu E Pedro então lhe respondeu Trabalhamos a noite toda Mas sobre a tua palavra Eu lançarei Fique atento Fique atento A voz de Deus Ele conta com você Pescador de alma Pescador de alma Certamente tu serás Sobre tua palavra, Senhor Minha rede eu vou lançar Pois eu tenho certeza Que vazia não vai voltar Pois eu tenho certeza Que vazia não vai voltar Oh, Jesus ressuscitado Grande é o teu poder Sim, comigo, ó meu amado Dá-me graça e o saber Pra fazer a tua vontade Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Meu Senhor, tu és meu guia Dá-me força, vida e luz Plena paz e alegria Plena paz e alegria És a luz tão radiosa Que me traz consolação Com tua morte Com tua morte dolorosa Quero, ó Deus Quero, ó Deus, agradecerte O teu grande imenso amor Porque já me concedeste Porque já me concedeste Pra fazer a tua vontade Pra fazer a tua vontade Viver Viver Pra fazer a tua vontade Pra fazer a tua vontade Pra fazer a tua vontade Viver Pra fazer a tua vontade Pra sa voit Pra fazer a tua vontade Que te lembrou Viver 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 Obrigado.